O governo francês abre os cordões à bolsa para salvar a fábrica de Alstom em Belfort, cujo encerramento tinha sido anunciado em setembro. O executivo vai comprar 15 comboios de alta velocidade. Para tal, vai gastar 450 milhões de euros até 2020. Já a empresa ferroviária CNCF vai encomendar 20 locomotivas para lá dos 6 TGVs, cujo valor ronda os 200 milhões de euros. O primeiro-ministro, Manuel Valls, anunciou no Twitter que a fábrica de Belfort está a salva em causa estavam 400 empregos. Os sindicatos receberam a notícia com agrado, mas as críticas não tardaram nas redes sociais, sobretudo em relação ao montante de gasto em período pré-eleitoral. Por seu lado, a empresa Alstom compromete-se a investir 40 milhões de euros nos próximos três anos para diversificar a produção em Belfort.